Você pode ser afiliado no Hotmart, na E2, na Monetize, e aí você pode pesquisar produtos em qualquer uma dessas plataformas e vender de qualquer uma dessas plataformas. Agora, galera, só um detalhe. Quando a gente fala sobre a questão da afiliação, imediatamente a galera pensa assim, uau, que maneiro, eu vou ganhar dinheiro pra caramba então, porque eu vou entrar lá nesses negócios e vou começar a buscar produtos e vou começar a oferecer para os meus amigos e vou começar a fazer umas vendas. E, de fato, isso é perfeitamente possível e, de repente, você vai conseguir fazer umas vendas. Mas, assim, não se enganem, tá? A parte mais difícil do online é fazer a venda. E pra fazer a venda, existe uma série de técnicas que são importantes de usar e, além disso, a gente precisa se concentrar não em muitos produtos, mas, tipicamente, em alguns poucos produtos muito bons, que tenham muita afinidade com você e que, por alguma razão, você tem uma boa capacidade de vender esses produtos em particular. Então, existe uma oportunidade, os produtos estão lá, existe o potencial de ganhar comissão com esses produtos, mas isso requer técnica, isso requer estratégia e a estratégia não pode ser simplesmente atirar pra todos os lados.